Olá, meu nome é Andrei Junqueira, eu sou gerente de canais da Milestone aqui no Brasil. Queria primeiramente agradecer a oportunidade que a NetSeg está dando para a Milestone, falar um pouquinho sobre Milestone e como que a Milestone pode agregar valor, não somente aos usuários finais, mas também aos canais que a gente tem disponíveis no mercado. Hoje a Milestone está completando 20 anos, é uma empresa que fabrica hoje plataformas de integração para a área de videovigilância. Ela tem a possibilidade de mostrar para os integradores, para os usuários finais, como fazer isso de forma simples. Ela vem com uma proposta, ela é hoje a número 1 no mercado, de acordo com a IEHS. Ela está presente aí em mais de 190 países, com a proposta de agregar valor. Uma instalação muito simples, integração de um legado. Então quando a gente fala do integrador, muitas das vezes a gente tem a dificuldade de vender valor quando há uma instalação existente, quando há uma possibilidade de aproveitar legados. E a Milestone vem com essa proposta, através de ferramentas, através de um software muito simples, de fácil integração. Permite que você, tanto o integrador, possa oferecer uma solução mais sofisticada ao usuário final, com uma qualidade muito maior, aproveitando aquilo que ele já tem. Porque o grande desafio, sempre a gente fala, a gente começa falando, olha, você tem que eliminar tudo que o usuário tem, aquilo que ele integrou, que ele comprou, para botar uma solução que seja de alta qualidade. A proposta da Milestone não é essa. A proposta da Milestone é aproveitar aquele controle de acesso, aquela câmera, aquela central de alarme, jogar, incorporar isso ao sistema, e aí prover o que há de mais alto nível de qualidade existente no mercado. Coexistindo soluções antigas com as soluções novas, com os analíticos, com a parte de câmeras vestíveis, com a parte de controle de acesso vinculado a reconhecimento facial. Isso a gente acredita que só é feito através da parceria. Então, a gente está levando isso aos nossos canais, a gente trabalha sempre no modelo indireto, com os nossos canais, com distribuição, de maneira que a educação e a incorporação de conhecimento é importante e fundamental para que a instalação seja bem suscetida. Então, o nome da Milestone é sempre representado. Então, eu quero trazer isso, esse convite para os integradores, para os usuários finais, conhecer um pouco mais do produto, conhecer mais das ferramentas que facilitam a instalação, facilitam o design e configuração, está disponível em nosso site. O site é www.milestonesysys.com. Ali vocês vão encontrar um pouquinho das informações dos produtos, como ser sócio da Milestone, e como ter acesso a essas ferramentas que vão tornar um diferencial a um negócio de integradores e vão fazer a diferença para os usuários finais. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti